Voltamos com boa notícia para a economia do Estado. O Paraná foi o segundo Estado que mais gerou empregos no Brasil em julho deste ano, segundo dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado ficou atrás apenas de São Paulo, que gerou 61.847 vagas. Mas o Paraná ficou à frente, por exemplo, de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E com esses dados, o Paraná gerou 124.647 novas vagas de emprego com carteira assinada no acumulado do ano, segundo o melhor resultado do Brasil. A gente segue falando de economia. O mercado de franquias brasileiro teve um crescimento nominal de 19% no primeiro trimestre de 2024, segundo dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising. Os setores que tiveram maior crescimento foram de alimentação e de alimentação food service. Esse segmento também está aquecido aqui no Paraná. Olha só. O Matheus acabou investindo em uma sorveteria quando decidiu entrar no mundo dos negócios. E logo viu que o seu empreendimento poderia ir além, se tornando uma franquia. A gente abriu nossa loja, a nossa ideia era expandir por lojas próprias. E muitos dos nossos clientes estavam pedindo por uma franquia da nossa marca. E a partir dali a gente entendeu que tinha essa demanda e a gente começou então a estruturar o modelo de franquia da Soft. Hoje o empresário gerencia 10 lojas em várias cidades. Ponta Grossa, agora a gente já tem lojas em Apucarana, aqui no norte do estado. A gente tem loja em Minas Gerais, Balneário Camboriú. E a nossa expansão agora vai partir para Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, as próximas lojas que a gente vai abrir. No Brasil, o mercado de franquias cresceu 19% no primeiro trimestre deste ano. E o setor de alimentação foi o que ajudou a impulsionar esse aumento. O segmento de comércio e distribuição de alimentos cresceu 44% nos primeiros três meses de 2024 no Brasil. Já as franquias de bares e restaurantes tiveram alta de 26%. Os números são da Associação Brasileira de Franchising, que aponta ainda que Curitiba está em quinto lugar no ranking de cidades com a maior quantidade de franquias no Brasil, com 4.371 empresas. As franquias nascem de ideias como a do André, que transformou uma cafeteria em uma rede de 500 lojas. Nós queríamos muito trazer essa novidade, trazer esse panorama de ter um item diferenciado, de ter o cafezinho para levar, que as pessoas não tinham, era aquele costume. E a gente percebeu que valia muito a pena, era um nicho de mercado que estava muito vazio, não tinha ninguém atuando. E a gente falou, hum, aqui está uma chavinha para a gente virar. Para o empresário, o setor de alimentação é uma área rentável. A gastronomia sempre vai estar em alta, as pessoas sempre vão estar consumindo. As pessoas muitas vezes podem deixar de comprar algum bem de consumo mais durável, né? Mas deixar de comer, deixar de tomar um cafezinho diferente, aproveitar um momento com um amigo, isso sempre vai acontecer. Mas abrir uma franquia ou ser um franqueado neste segmento exige cautela. Se a gente vai querer abrir alguma coisa que é uma moda momentânea, isso pode ser perigoso. A gente já viu algumas grandes redes, elas surgirem e fecharem do nada, entre aspas, pensando muito nessa situação de ser uma moda, alguma coisa que vai passar. É muito interessante, assim, se você está pensando em entrar no mercado de franquia, é de fato conversar com outros franqueados da rede, entender se tudo aquilo que está sendo dito na hora da venda é real, e aí de fato acontece. Então acho que esses são os principais desafios e como também passar por eles.